Inácio de Azevedo e companheiros mártires Quarenta mártires, entre eles dois padres, vinte e quatro estudantes e quatorze irmãos auxiliares portugueses e espanhóis. Todos pertenciam à companhia de Jesus. Inácio de Azevedo nasceu em Porto em 1526. Aos vinte e três anos já tinha entrado na companhia de Jesus ocupando vários serviços. Era ardoroso pelas missões além das fronteiras. Foi quando o superior-geral o enviou para o Brasil e ao retornar testemunhou a necessidade de mais missionários. Saíram por isso três naus missionárias. Em uma delas estava Inácio de Azevedo e trinta e nove companheiros. A nau foi interceptada por cinco navios de inimigos da fé católica que queriam a morte de todos. Por amor à igreja ele aceitou o martírio, exortou e consolou seus filhos espirituais. Foi morto e lançado ao mar e todos foram martirizados, alcançando a coroa da glória na eternidade. Inácio e seus companheiros foram assassinados por serem católicos e missionários. Estamos no tempo das novas missões, a começar na nossa casa onde convivemos. Ali é o primeiro lugar onde devemos testemunhar o amor a Cristo e se preciso sofrer por ele. Bem-aventurado Inácio de Azevedo e companheiros mártires, rogai por nós. Quero ouvir mais histórias da vida dos santos? Então clique no botão inscrever-se e clique também no sininho. Assim você receberá uma notificação sempre que tiver um vídeo novo no canal. Ah, e não se esqueça de deixar o seu joinha neste vídeo. Dessa forma saberemos o que você está achando do nosso conteúdo. Que Deus abençoe você. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho